Fala galera, beleza? Trazendo esse vídeo pra mostrar como concluir todos os desafios semanais do game Fallout 76 Vamos começar com o desafio semanal Beba Chá 5 Unidades Pra completar esse desafio, basta a gente ir em qualquer camp Geralmente vai ter essa máquina de chá da companhia Ela produz justamente 5 unidades de chá da companhia Então a gente pega E agora basta a gente ingerir esse chá pra completar o desafio diário Vamos em comida e bebida Chá da companhia Tá aí, desafio semanal concluído Beba Chá 5 vezes Vamos agora fazer o desafio semanal que consiste em desmanchar sucata para produzir óleo 15 unidades A primeira localidade que a gente pode estar indo é aqui no acampamento dos Cortaguelas do Sul Próximo ao topo do mundo Então aqui geralmente a gente encontra aqui um tanque de combustível Lata de gás Tanque de combustível Aqui outro tanque de combustível E aqui outra lata de gás Outro local que a gente pode estar adquirindo Tanque de combustível e lata de gás Pra concluir o desafio semanal Desmanche sucata para produzir óleo Aqui na estação ferroviária Monte Blair Aqui a gente já encontra dois tanques de combustível Tem duas latas de gás E aqui a frente Uma lata de gás Um tanque de combustível Bem, agora a gente vai desmanchar os tanques de combustível E as latas de gás Pra produzir óleo E completar o desafio semanal Então lata de gás Cada lata de gás vai dar um de óleo Temos cinco Então já cinco de óleo Tanco de combustível a gente tem cinco Cada um dá dois de óleo Vai dar dez E a gente completa o desafio semanal Tá aí Desafio semanal concluído Desmanche sucata para produzir óleo O próximo desafio semanal Pede que a gente colete um bule Cinco vezes Então uma das localizações Que a gente pode estar indo É aqui Wayard Então aqui tem um bule Outro local que a gente pode coletar um bule É aqui É aqui na entrada norte de Wedspring No shopping Le Grand Gourmet Aqui com a Melrie A gente negocia E ela vende bule A 23 caps Outro local que a gente pode estar coletando um bule É aqui no resort de Wedspring É aqui no resort de Wedspring Então aqui tem um bule Outra localidade que a gente pode coletar bule No game Fallout 76 É aqui nas antiguidades dos Apalaches Geralmente nessa área tem dois bules A gente entra aqui Aqui a frente já tem o primeiro E aqui tem o segundo Com isso a gente conclui o desafio semanal Colete um bule Cinco vezes Vamos fazer agora o desafio semanal Colete um ursinho de pelúcia Nove unidades Vamos fazer aqui inicialmente No parque do distrito de Tyler Então aqui em cima dessa máquina aqui A gente já vê o primeiro O ursinho de pelúcia Bolinha companheira A gente vai subir essa espécie de tobogã E aqui tem o ursinho de pelúcia Urso abelha Ainda aqui no parque do distrito de Tyler Aqui nessa escultura de Nuka Kola Você pode vir aqui até esse local E geralmente tem o ursinho de pelúcia Aqui tem o ursinho de pelúcia assustador Ainda aqui também no parque do distrito de Tyler Nessa localidade Tem alguns ursinhos de pelúcia Urso quanto Urso chinês importado Urso de pelúcia E urso quanto Aqui ainda no parque do distrito de Tyler Nessa localidade Aqui dentro também tem um ursinho de pelúcia Urso radioativo Aqui no parque do distrito de Tyler Vamos encontrar outro ursinho Nessa localidade E vamos completar o desafio semanal Colete nove ursinhos de pelúcia O próximo desafio semanal Pede que a gente construa decorações de parede Ou piso em um abrigo Quinze vezes Primeiramente a gente vai entrar no abrigo Aqui dentro do abrigo A gente vai construir decorações de paredes Ou piso Entra no modo construção Decorações de parede Tá aí Desafio semanal concluído Construa decorações de parede Ou pisos Em um abrigo Vamos agora fazer o desafio semanal Mate um rato Toupeira Isso quinze vezes Localidade Aqui Elt Outro local que a gente pode encontrar Rato Toupeira Aqui Na usina Poseidon Tá aí pra vocês a localidade Ali embaixo tem mais Outro local que a gente pode encontrar Rato Toupeira É aqui Na mansão Riverside Outro local que a gente pode encontrar Rato Toupeira Aqui em Cachorros Quentes Montanheis Próximo a substração de energia Poseidon PX Aqui está Um rato Toupeira Outro 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 local que pode aparecer Rato Toupeira É aqui na mina Carleton Aqui tem Rato Toupeira Dentro da mina Tá aí Desafio semanal concluído Mate quinze Ratos Toupeira O próximo desafio semanal Que a gente vai fazer É Mate um Snelligaster A localidade Bife Expresso Tosco Do Léu Aqui a gente encontra Três Snelligaster Outro local que a gente pode encontrar Snelligaster É aqui na estação Ferroviária Inundada Ali a frente A gente vê dois E tem outro Fam Parece que ele quer Por notí A gente vê que o Tempo interrom booth T capista A gente vê o эта Tá aí, matamos mais um Snell Gaster e concluímos o desafio semanal Mate o Snell Gaster 10 vezes O próximo desafio semanal pede que a gente desmanche sucata para produzir fibra de vidro 15 vezes Vamos até o Resort Esqui do Vale Agradável E aqui vai ter esses Esqui Compostos, a gente pega Esqui Composto, Esqui Composto E aqui outro Esqui Composto Aqui a espada de Esqui a gente pega também Outro local que a gente vai encontrar sucata para desmanchar e produzir fibra de vidro Vai ser aqui na entrada norte de Whitespring Basicamente atrás do Resort Whitespring Então tá aqui o Resort Whitespring A parte de trás E aqui vai ter Limpador Industrial Abrax A gente pega Limpador Industrial Abrax Limpador Industrial Abrax Limpador Industrial Abrax A gente vai ter uma bancada de armadura, de armas, enfim Vamos em desmanchar Pegamos 4 Limpador Industrial Abrax Cada um desses Limpador Industrial Abrax vai dar 2 de fibra de vidro Só que eu já tenho 8 Pegamos também o Esqui Composto Cada Esqui Composto vai dar 2 de fibra de vidro Com isso a gente conclui o desafio semanal Desmanche e sucata para produzir fibra de vidro Então é isso pessoal Eu trouxe esse vídeo mostrando como concluir todos os desafios semanais no jogo Fallout 76 Se curtiu deixa o like Considere se inscrever no canal Até a próxima Valeu